Parte 2 do vídeo, o que não fazer numa papelaria. Teve muito comentário pedindo mais desse vídeo e resolvemos fazer. E esse, gente, tá babado. Por quê? Aconteceu segunda-feira e sempre acontece. Se você vem numa papelaria ou num comércio, não pede pra sua vendedora maravilhosa trabalhar no seu comércio. Não faça isso. E veio uma cliente comprar aqui na Fradelli e foi atendida por uma das nossas brilhantes vendedoras que tem aqui na loja. Todas são. E ela gostou muito do atendimento. E daí ela ofereceu o cartão dela e falou assim, vem trabalhar comigo. Eu gostei muito do seu atendimento. Então não faça isso. Geralmente tem muitas empresas, agências de emprego que você pode buscar gente que tá procurando emprego mesmo e tá sem trabalhar. Então não faça isso. Vira e mexe. Acontece muito aqui na loja. Só que a gente dá um treinamento, né, pros nossos colaboradores e isso não é legal. Então não faça isso na papelaria. Uma outra coisa que acontece aqui na papelaria, pode parecer até mentira, mas tem gente que vem aqui na loja e fala assim, empresta uma cola, empresta a tesoura, que eu tenho que fazer em brulhos, eu tenho que passar o bolho pra emprestar também. Gente, não existe. A gente vende esses materiais, a gente não empresta esses materiais. Então, tesoura, cola, tem um pedaço de papel pardo aqui, a gente vende esses produtos. E não façam isso na papelaria, tá bom? Uma outra coisa muito chata que acontece aqui na loja também, tem gente que tirar a ideia e inspiração é uma coisa. Agora, copiar exatamente igual, veio uma cliente que ia abrir, em campo grande mesmo, uma papelaria. Ela tirou a medida de todos os nossos armários. Ela entrou em contato com a nossa mesma arquiteta, pediu pra fazer o mesmo fundo de tijolinho. Então, isso não é legal, gente. Isso é cópia. Então, por favor, não copiem exatamente igual o outro, tá bom? Olha só, gente. Vocês acreditam que teve um cliente que comprou um cartão pra esposa e ele pediu pra uma das vendedoras escrever o cartão pra mulher dele. Escrever. Falou assim, olha, você escreve o cartão aí pra minha esposa? Gente, não existe. Escrever o cartão. A vendedora vai escrever o quê? Eu amo você, você é a minha vida, não sei o que. Não existe. Então, não faça isso. Como você vai pedir pra alguém escrever um cartão pra esposa? É você mesmo que tem que escrever, tá bom? Esse é um dos nossos vídeos que é um pouco polêmico, um pouco engraçado e é realidade. Acontece mesmo. Já comenta aí se algum desses casos que eu comentei aqui você já fez ou se tem um comércio que já aconteceu, vou adorar saber também. Quer novidade de papelaria? Quer lançamento de produto? Quer passo a passo? É no nosso canal que você encontra. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.